Fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo no Jogo do Urso E hoje estamos aqui na nova atualização Galera, a gente vai fazer tipo uma série A gente vai passar todas as fases começando do zero Só que na nova atualização Fazendo tipo um tutorial Então vamos lá, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá Ó, vocês veem que eu não tenho nada, ó Só as coisas iniciais Hoje nós vamos começar, que é o único lugar que a gente pode começar Que é na Aldeia das Tartarugas Nesse vídeo nós vamos pegar todas as chaves da Aldeia das Tartarugas Só que... Então vamos lá Bora para a primeira chave É a mais fácil Então vamos lá, deixa eu pegar as moedinhas Ó, nós vamos começar pelas cavernas Então depois vamos lá para as outras Aqui é a mais fácil que tem na Aldeia das Tartarugas E eu acho que é a do jogo inteiro Então, ó, já subi Agora eu vou pegar E... Ó, agora a Chica vai segurar a chave Segura, que hoje ela vai ficar cansada Antes A chave só ficava flutuando E ela de boa Só podia pegar uma chave Ficava de boa Agora pode pegar todas as chaves Agora ela tem que trabalhar Galera, nós vamos coletar todas as moedas Porque temos que libertar um urso também Mas agora eu vou subir Tô perdendo oxigênio Ah, foi Aê, cheguei Essa aqui é um pouco difícil É, faz tempo que eu não passo dessa fase Vai Aê E aí, urso Vocês viram, galera? Já estamos indo para a segunda Olha aí, ó Agora tá parecendo uma asa Isso é legal agora Então, vá lá Vamos para a terceira Mas olha de frente como que fica Parece uma asa Vai, Chica, trabalha Dessa parte aqui já fechamos A parte do mar já fechamos Da água Já fechamos Pera aí Vamos dar uma parada Para ver como que fica Nossa, que legal Ela fica sacudindo Vocês vão ver Todas as animações aqui Com todas as chaves Então vamos lá Eu acho que Ah, aqui Subi Aqui eu acho que estava Corrindo com o mato Pronto Vamos logo buscar a chave Aqui são duas chaves mais fáceis aqui, galera Que é aquela lá Pera aí Tem que tomar cuidado com a abelha Aê Consegui Nem preciso de bloco Olha isso Três chaves Coitadinha Mas bora pegar mais uma ali Vem Chegou Aê Pera aí Foi Não Aê Consegui Meu Deus A coitada está cansada, né Vamos ver agora a animação Três, dois, um Meu Deus Quatro chaves, né Dois, quatro Então é Quatro chaves Ah Tomei danos Aê As abelhas são as piores Ah, não, não, não Não quero morrer, não Não quero morrer, não Aê Então agora vamos procurar a próxima, né Pera aí Eu acho que Tava aqui Ah, ali Outra chave fácil, galera É, pera aí Você tem que correr contra o pilar aqui, galera Ou se você quiser de outro jeito Agora vamos esperar da volta e a gente pula Então Três, dois, um Pulou Ah Vamos tentar de novo Vai Aê Consegui Meu Deus Olha isso, galera Agora cinco chaves A mão está tão cheia que tem que Agora que ela tem que segurar com os pés Olha isso Agora virou a super chica Pera aí Vamos Falta uma chave Essa aqui, ó Eita Ai, vai ser a mais difícil Essa chave aqui é um pouco chata Já estamos com cinco chaves, galera Só faltar Aquela da moeda e do gole Mas aí a gente tinha que Libertar três ursos Então não dá Então, ó Pera aí Aê Não, quase Ih, pera Ah Vai Vai, spawnei Pera Agora Agora Oh, não Ó, o segredo dessa parte É você saber quais as alavancas certas Então, ó Coloca aqui Coloca aqui Hum E a vermelha Vai Agora Faz o azulante Isso E aí, ó Tá aí 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 Consegui Ai, meu Deus Vamos ver a chica agora Aê Olha a bicha, galera Agora só falta segurar depois no cabelo Seis chaves com a chica Não seria mais fácil segurar Então, duas em um braço E duas em outro Pra gente entrar no gole Nós temos que libertar três ursos Próximo vídeo Nós vamos libertar lá A parte do gole Vamos pegar Eu sei que tem que Pegar três Tem que libertar três ursos Mas no próximo vídeo Nós vamos libertar lá A parte do gole Tartaruga É Tartaruga